Oi, gente! O Xande acabou de me pegar de surpresa. Estava eu aqui pensando na vida, né? Bem pamonhona. E daí eu falei pra ele, ah, gente, eu pedi eu pintar as paredes cinza, ele já tá calado ali pra pintar. Então, no vídeo de hoje a gente vai começar a transformação da sala. Não tem nem como eu te mostrar o antes, porque a gente arrastou os móveis, tudo isso. Mas se eu conseguir pegar uma imagem de um vlog anterior, eu te mostro como está a sala, você também já deve lembrar, né? Vou te mostrar só um pouquinho agora, mesmo com a bagunça que tá. E vou te mostrar principalmente a parede, né? Pra gente ver um antes e depois dessa parede. A gente tinha pensado em várias cores, em fazer textura, em fazer 3D, em fazer estêncil, botar papel de parede, mas decidimos não fazer nada disso e decidimos pintar a parede. Então é isso que eu vou te mostrar e também toda a transformação, né? Decoração, essas coisas todas. Vamos lá! Bom, então nessa parede a gente tem um cãozinho bonitinho, deitado no piso frio, pra fugir do calor. A gente só tem esse rack que fica encostado lá, né? E essa parede branca. Na verdade ele não é bem branco, né? Mas parece branco. E a gente decidiu pintar, ó, a parede vai daqui, tudo aquilo ali. Então, é isso. A tinta que a gente vai usar se chama Conforto e ela é base mate, tá? Base fosca. Essa daqui. E o nome é Conforto. Pra quem acompanha aqui o canal, dá até de ver, ó, como a lata tá velhinha, porque quem acompanha aqui o canal lembra de um apartamento que a gente morou e a gente tinha a parede da sala com essa tinta. Então é a mesma tinta que a gente vai pintar a parede da sala aqui da Casa Nova. E o mais legal do YouTube é que o quê? Que a gente acaba tendo as coisas registradas, né? Então eu vou deixar o link aqui no box de informações pra você acessar. Eu pintando, porque eu lembro que o Xande foi numa reunião em Florianópolis e daí a gente tinha comprado a tinta, a gente não pintava nunca. E daí naquele dia eu arrastei todos os móveis, enchi de papelão o chão e pintei o chão da... o chão não, a parede da sala sozinha. Então tem no canal, eu vou deixar o link aqui pra você assistir também. Música 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 Gente, o Xande passou duas mãos da tinta. Eu amei a cor, mas a gente vai esperar agora secar um pouco pra ver, né? Se precisa de mais algum retoque, mais alguma coisa. Mas por enquanto, pra mim, tá linda demais. Ali, ó, ainda vai o rodapé, né? Vocês me perguntam bastante. A gente já comprou o rodapé, gente. A gente só ainda não instalou, né? Mas tem muita coisinha ainda pra fazer na casa. Mas só vim te mostrar. Agora, depois que secar, eu vim te mostrar como é que ficou, se a gente vai pintar de novo ou não. E começar a colocar as outras coisinhas. Música Gente, segunda transformação da sala que eu pedi pro Xande foi um suporte pra pendurar uma plantinha. Eu queria que ficasse uma plantinha aqui pendurada. No futuro, a gente vai ter uma prateleira lá em cima, ó. Só que, por enquanto, o Xande ainda não vai fazer. Mas o suporte eu já vou ter. Então, aqui o Xande fez um suporte. A gente gravou pro canal de artesanato. Eu vou deixar o link aqui no bloco de informações. Daí você pode acessar lá e ver como que o Xande fez. Ficou muito linda. E daí ele vai colocar. Ele já fez... A gente já viu a medida, sabe? Ele ficou segurando a planta pra eu ver onde é que mais eu queria. E daí ele vai fazer lá em cima o furinho agora pra poder pendurar a minha plantinha. Música Música Oi gente, voltei com este vlog da sala que ficou meio perdido aí, mas é porque eu acabei não organizando mais nada na sala Vocês viram, meu pai veio e nos últimos vlogs vocês devem ter visto e daí a gente tava nessa correria de terminar a casa lá fora Agora a gente já começou a correria da varanda, mas eu hoje vou fazer uma faxina na casa pra tirar essa poeira que tem de todo o cimento que acumulou E já vou organizar a sala, então vamos comigo Vou começar, ó, vou varrer, vou passar um aspirador de pó e vou na casa toda passar pano também Daí depois a gente vai lá organizar a sala E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Sala limpa, de fundo vocês estão ouvindo a minha fritadeira sem óleo porque tô começando o almoço. Agora eu vou começar a colocar as coisinhas que eu tenho pra decorar e vou te mostrando. Quero colocar meu tapete hoje, essas coisas. Já peguei meu tapete, minha manta, minhas almofadas, minhas capas de almofada. Eu tenho muita capa de almofada, mas eu peguei três que eu vi que combinam com o sofá e que combinam com a sala, né? Que a gente pintou a parede, vocês viram? Então eu peguei uma cinza e acho que vai ficar legal. Vou ver. Eu vou trocando também, eu tenho bastante capa de almofada. Mas antes eu vou aproveitar e estender roupa, daí eu acho que eu vou almoçar e daí depois eu termino de arrumar. E vocês viram, eu não limpei meu banheiro, gente. Só varri que na hora que eu fui limpar eu vi que eu tava sem detergente. Eu gosto muito de usar detergente neutro no banheiro. Então não lavei, eu vou fazer mercado hoje, daí eu vou comprar detergente amanhã. Eu vou fazer mercado hoje, dia eu vou comprar um banheiro. Amém. 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 Tandam. Eu quero te mostrar agora. Já vou te falar algumas coisas. O tapete eu ainda vou arrumar. Tô esperando o Xande chegar, porque esse tapete é bem pesado, é grande. Mas pra vocês verem, pra ele ficar mais bonitinho, o que foi que eu fiz? Eu tirei o sofá lá da parede, ó. Pra que ficasse melhor. Mas o Xande chegando eu vou arrumar com ele. A gente vai puxar pra trás daí. Mas bem grandão esse tapete. Eu não lembrava que ele era tão grande. A gente comprou ele, acho que o ano passado, ou início desse ano. Agora eu não lembro. Acho que foi esse ano. E a gente nunca tinha usado. Deixei pra usar aqui. Amei também as almofadas aqui com a mantinha. A única coisa dessa manta é que eu fui lavar ela. E ela tá soltando bastante pelo. Se você tem dicas pra me dar de como arrumar essa mantinha, você me avisa, tá? Mas eu amei. Eu tenho bastante capas de almofada, então como eu te falei, eu vou trocando. Porque sou eu quem faço, então é bem fácil. E aqui desse lado, esse cantinho que eu amei. Aqui tem um dog que combina com a decoração da casa. E aqui esse cantinho que eu também amei. Esse rack a gente vai ficar um tempo com ele ainda. Mas eu gostei muito dele aqui na decoração. A cor dele de madeira. Amei. Eu tenho até que tirar aquela papelada ali que é do marido ali, né? Que não tem nada a ver com a decoração. Mas tudo bem. Aqui, como vocês veem ainda, falta o acabamento dos rodapés. A gente vai colocar. Mas eu sempre falo, né? Pra colocar o rodapé, precisa colocar a guarnição. E a gente ainda não colocou a guarnição nas portas. Uma coisa de cada vez, né? Mas ali, naquele cantinho, eu pretendo colocar uma palmeirinha. Tipo uma plantinha grande. Tipo uma palmeira. E vai dentro desse cestinho mesmo. Mas, como tá chegando o Natal, por enquanto vai ficar a nossa árvore de Natal, né? Que logo, logo a gente vai colocar. Eu amei a cor dessa parede cinza. E fechou muito bem com o nosso carrinho. Quando a gente comprou esse carrinho, a gente nem sabia como é que ia ficar. Mas eu amei. Ali em cima ficou a minha outra plantinha, ó. No suporte. Olha que linda. Com a parede cinza. Ai, ficou muito linda. E aqui não vai ser essa plantinha que vai ficar. Essa plantinha vai pro meu banheiro. E ali vai ser uma samambaia, tá? A minha ainda tá no hospital. A minha samambaia. Mas o Shinji até falou pra eu comprar outra. Mas eu não sei o que eu vou fazer ainda. E daí aqui ficou o rack. Aqui eu coloquei esse letreiro, né? Coloquei também duas plantinhas. Foi eu quem fiz esse vaso. Se você quiser aprender, eu posso deixar o link aqui no box de informações. É bem fácil. Por falar nisso, eu tenho mais dois lá na rua que eu tô esperando secar pra colocar aqui. Daí aqui ficou assim. Aqui eu coloquei outra plantinha. Uma bomboniere que eu vou colocar umas balinhas. Que daqui a pouco os meus sobrinhos vêm pra cá. Daí é bom pra ter uma balinha, né? Um docinho pros sobrinhos. A minha irmã vai me matar, mas tudo bem. E esse vasinho aqui que a gente ganhou de presente de uma amiga. Muito fofo. Eu amei. Combinou com o rack, né? Ah, eu amei. E aqui, esse carrinho aqui, eu comprei ele não só pensando nas minhas suculentas. Mas eu tenho várias ideias pra esse carrinho. Pra servir como um armário de buffet. Pra você colocar xícaras, pratos, assim. Eu acho que fica muito legal. Dá também pra fazer um cantinho de café, pra colocar uma cafeteira. Colocar as canequinhas, xícaras, os pires. Também fica muito legal. Também serve como criado mudo no quarto. Pra você colocar os seus livros, cremes que você usa antes de dormir. Também fica muito legal. E também pensei como ele tá sendo usado aqui pras minhas suculentas. Como as minhas suculentas, elas vão todas ficar na minha varanda. Se elas quiserem, é claro. Porque eu digo que suculenta não fica onde a gente quer. Onde elas querem, né? Às vezes a gente até pode comprar uma plantinha e pensar. Ah, eu vou comprar essa planta pra colocar no meu banheiro. Daí chega lá, coloca no banheiro e a planta morre. Porque, gente, a planta não é onde a gente quer que ela fique. Sim, onde ela quer ficar. Então, por exemplo, se você quer uma planta pro seu banheiro. Você tem que analisar como que é o seu banheiro. Seu banheiro não pega luz. E é apertado. Então você tem que procurar por plantinhas. Coloca no Google, plantas que não gostam de luz. Gostam de lugar escuro e lugares pequenos. Daí você vai achar alguma plantinha que gosta desse tipo de lugar. Então, a minha intenção é colocar todas as minhas suculentas. Numas mesinhas que a gente já tem. Que eu tô usando elas lá no ateliê por enquanto. No escritório, né? Eu penso em colocar as mesinhas com as suculentas nelas na minha varanda. Porque vai ter lugar na minha varanda que não vai pegar sol em nenhum momento do dia. Então eu posso deixá-las ali. Porque a suculenta não gosta de pegar sol direto. Mas ela gosta de luz, né? Mas por enquanto elas estão aqui. Vou ver se elas vão se adaptar aqui. Eu preciso mudar todas as minhas suculentas. Mudar de vaso. Mudar a terra. Tadinhas. Desde que eu trouxe elas na mudança. Elas estão embaixo da casa. É um lugar úmido. Um lugar que elas gostam. Mas eu preciso mudar, preciso mexer. Então só tá com algumas suculentas aqui. Eu tenho várias suculentas embaixo da casa ainda. E eu vou pegar um dia. Vou gravar pra vocês e vou arrumar todas as minhas suculentas. Eu tô fazendo alguns vasos de cimento. Que eu gostei muito dos que eu fiz. E outros eu vou comprar. Alguns vasos maiores eu vou comprar. Porque eu tenho suculentas minhas que são muito grandes. Que eu tenho há tempo já. Eu tenho suculenta, gente, há uns 5 anos, eu acho. Eu sempre falo que as minhas primeiras suculentas, quem me deu de presente foi a Fátima Porto. Ela tem um canal aqui no YouTube que ela fala muito sobre suculentas. E foi ela que me enviou as minhas primeiras suculentas. Foi há 3 casas atrás que eu morei. A minha última casa, a última casa que eu morei, o apartamento, a outra casa antes do apartamento ainda. Então faz muito tempo, acho que faz uns 5 anos. E foi lá que eu comecei a gostar de suculentas. E as minhas suculentas tem raízes enormes, sabe? Elas são muito grandes, então eu preciso de vasos que comportem elas. Então muitas estão meio murchinhas, meio assim. Porque a raiz que se expandiu, o vaso não deixa. Porque eu tenho elas em vasos pequenos. Então eu vou fazer isso, eu vou mudar, porque eu quero elas bem fortes e saudáveis. Mas a intenção, por enquanto, enquanto não tem varanda, é deixá-las nesse carrinho aqui. Que é um que ficou muito bonito, né? O verde com cinza e com cinza da parede. O verde com cinza e com cinza da parede. Ah, e depois que elas já estiverem lá na varanda, eu quero mantê-las algumas aqui também, tá? Mas eu vou colocar outras coisinhas aqui no carrinho, os livros, sabe? Umas coisinhas assim. Mas por enquanto assim, eu confesso que eu gostei muito. Eu sempre digo que decoração nunca pode ser algo definitivo. A gente nunca pode pensar assim, essa vai ser a decoração da nossa casa. Porque a gente tá em constante mudança. E a nossa casa também, né? Então, sempre vai entrando uma coisinha nova e algo assim. E eu curto muito o negócio da decoração afetiva. Então é você ir construindo aquilo, sabe? Então, aqui, quando a gente mudou, quando a gente fez a planta da casa, quem assistiu desde o começo lembra. Vem! Ah, ah, pode vir aqui. Essa parede aqui era pra ser uma parede de 3D. Só que conforme o andamento da obra, a gente enjoou do 3D. Eu não sei como isso, mas a gente enjoou. Então eu não gostei mais do 3D. Daí a gente começou a ver papel de parede. Até vimos alguns que eram muito legais. A gente pensou em comprar. E daí um certo dia, gente, foi do nada. Juro pra vocês, do nada. A gente lembrou que a gente tinha essa tinta aqui, que é um azul. Eu mostrei ela, que é um cinza, eu mostrei ela no começo do vídeo pra vocês. Então é isso, é um negócio que você constrói, sabe? Daí você vai, coloca um verdinho, olha como ficou bonito. E é isso, eu gosto disso, eu gosto de ir construindo. Então eu não posso falar pra vocês que, ah, tá pronta isso aqui, porque vocês ainda vão ver isso aqui mudar bastante. E que legal isso, né? A gente vai construindo a nossa casa. Ah, e outra coisa que falta também é ali, né? A nossa cortina, vai ter cortina aqui na sala. Apesar de eu gostar muito da luz, eu amo a casa assim, ó, bem iluminada. Mas pra gente assistir TV é um pouco desconfortável. Então a gente vai colocar assim. Só que a gente não colocou ainda porque a gente tem cortina aqui. Só que a gente quer mesmo, são persianas. E daí, se a gente vai, fura a parede, coloca a cortina, depois fica a parede furada. Então a gente decidiu esperar até conseguir colocar a persiana. E já coloca a persiana certinha que vai ficar mesmo, sabe? Mas assim que a gente colocar, eu já te mostro também, vocês vão vendo aí. Tá bom? Bom, então é isso, gente. Por enquanto é assim que o nosso cantinho tá. Vocês viram essa semana o vídeo da cozinha, acho que foi ontem o ar. E hoje o vídeo da sala. E tá tudo uma fofura, tá tão aconchegante, tá um amor. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu quero te falar que a partir de domingo começa o vlog, mas aqui no canal. Então a gente vai ter vlog todo dia até o Natal. E vai ser vlogs bem reais. Então eu gravei, editei e postei. Gravei, editei e postei. O que vocês assistirem num dia, eu vou ter gravado no dia anterior, né? Então é bem assim em tempo real. Espero muito que vocês gostem, não percam. E é isso. Um beijo enorme. Que Deus te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!